Sei que estás resolvida Hoje subiu na vida, estás num apogeu O meu amor se esqueceu, entendeu? Hoje subiu na vida, estás num apogeu O meu amor se esqueceu, mas eu sei Sei que estás resolvida A estrada é longa para caminhar Lembre do passado, acho que esqueceu E na caminhada que te deu o amor de Deus Hoje subiu na vida, estás num apogeu O meu amor se esqueceu Hoje subiu na vida, estás num apogeu O meu amor se esqueceu, mas eu sei Pra que dividir? Pra que dividir? Por que não somar? Vamos nos unir ao invés de separar Antes de agir? Mas eu sei, sei que estás resolvida Hoje subiu na vida, estás num apogeu O meu amor se esqueceu Hoje subiu na vida, estás num apogeu O meu amor se esqueceu, mas eu sei Pra que dividir? Por que não somar? Vamos nos unir ao invés de separar Antes de agir? Pare pra pensar Antes de agir? Antes de agir? Pare pra pensar Hoje subiu na vida, estás num apogeu O meu amor se esqueceu, mas eu sei Antes de agir? Antes de agir? Vira aí Pare pra pensar Hoje subiu na vida, estás num apogeu O meu amor se esqueceu, mas eu sei Tchau 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 Tchau